Renan Lerner Vogel, 21 do 3 de 91, dizem que a energia do amor verdadeiro já passou pela minha vida e eu não percebi. O que me diz em relação a relacionamentos? Posso criar expectativa? Eu acho que é assim, eu não acho, a gente tem várias almas idênticas, que a gente não fala de alma gêmea, são 12, tá? Todos nós temos 12, presta atenção. O meu marido é minha alma idêntica. São 11. Então, nós somos feitos em 12 partes, de verdade. E a tua alma gêmea, pra mim, não apareceu coisa nenhuma, vai aparecer, não fique preocupado, que você tem de 4 a 6 meses pra aparecer, ó que beleza, esse menino aqui, Renan, de 4 a 6 meses, tá? Como é que a gente sabe se é alma gêmea? Alma gêmea, não precisa ser marido. Alma gêmea é assim, eu penso nela, ela me liga. Você olha pra cara da pessoa e fala, porra, eu conheço essa pessoa, não é possível. Sente um negócio diferente. É muito, dói aqui, dói, você fala assim, e ela, tua irmã, pode ser teu pai, pode ser teu filho, pode ser, você fala, porque alma gêmea, a turma romantiza, sabe? Aquelas tontas. Tudo é alma gêmea, não. Alma gêmea é o negócio mais sério. Então, alma gêmea é uma alma idêntica que já viveu outras vidas com você. Mas eu sinto que o meu marido é. Mas ela, eu já te falei que é. Ah, ele é? Nossa, eu não falei então. Nossa, a gente vê vocês dois, parecem irmãos até. Eu tenho certeza, e eu tenho certeza que o olhar dele eu já vi, juro por Deus. Então, você olha pro cara e você fala, meu Deus, eu tô num lugar que eu queria tá. Eu cheguei, não é assim com a alma gêmea? Eu cheguei, o que tá acontecendo, velho? Meu Deus, o que que aconteceu, deu, filha? Ó, é coisa de louco isso aqui, velho. Deram o que? Vódica pra menina? Deram bebida dela. Deram bebida alcoólica. Era álcool. Mas quem que tá bebendo vódica aqui? Quem tá bebendo álcool? Gente, a outra bebendo álcool, a gente tem um voo internacional, filha. Ela vai calminha. Nossa, eu pensei que era Red Bull, eu fui tomar e eu parei. Ela vai junto. Vai. Eu e ela, Marcia. Soltas e na vai. Não, era pra você olhar o celular. Isso No beats, gente. Quer mais roca? Não, quero depois.